A hora das broncas é esta, tum tum, 10 e 2 Se você aprontou, prepare-se O circo vai pegar fogo Está no ar, a hora das broncas E o povo no rádio E agora a sobra, entra na casa do vizinho Hoje aqui eu tenho tanto medo de sobra A verdade doa, entendo Está começando o programa A hora das broncas Não tem um sabote aqui ajudar Agora o presidente está fazendo nada por aqui Quando ele se dá eleição, tudo em vez de voto Nós fizemos uma busca E nós já estamos sabendo normalmente O ladrão que estava roubando as galinhas e as ovelhas daqui do nosso lugar A hora das broncas Está enterado, mano? Está enterado Bom dia, meu povo 10 horas da manhã, 3 minutos agora O galeguinho mais bonito da região do Pajéu está no ar a partir de agora Como é que é, menino? É de Onei Rodrigues Eu não dou nem cartaz Está sim 10 e 3 no ar Mais um programa A hora das broncas Cascoisa da área policial E é do que é mesmo E é do que é mesmo Bom dia para você de Serra Talhada Que liga agora na Serra FM Para acompanhar um relato da área policial do estado de Pernambuco E se tiver coisa assim interessante da Paraíba, eu digo também Além do relato dos batalhões aqui de polícia De Afogados, de Arco Verde, de Serra Talhada, Salgueiro e por aí vai Basta acontecer para nós passar, não sabe? Obrigado a Serra Talhada, como disse A você dos bairros da cidade e também das cidades vizinhas Obrigado pela audiência Você de Afogados da Engazeira ligada É daqui que a gente gera o som Bem da metade do Pajéu Para poder ficar equilibrado Não sabe para um lado e para o outro Obrigado Hoje na apresentação do programa Só adionei o Rodrigo Porque o Elton Rocha Achou de arrancar um dente E o dente arrancado O local do dente, né? Porque tem gente que diz O dente inframou Não foi o dente que inframou Que o dente não inframa O local do dente inframou E ele está fazendo só Ai Ai, mãe É, mas, mas, mas Ai, é assim mesmo Eu já ensinei uma receita maravilhosa para ele Inclusive ele vai fazer Olha o Elton Rocha De 10 em 10 minutos Você faça aquele conselho que eu dei para você Quando começar a doer em riba Aperte embaixo Vai mexer com coisa que não deve O oferecimento deste programa É de Valério Construções Quem quer ajeitar a sua casa Dá um trato Os preços são do ano velho Tá entendendo? A Valério está bem pertinho de você Em Afogado da Engazeira Para atender e fazer uma reforma Na sua casa Daquele jeito topadinho, viu? Valério Construções Quem compra sabe Na Hora das Broncas Tem oferecimento de Farmácia Bom Preço Porque quem precisa comprar medicamento baratinho Na crise que a gente está Tem que procurar o local baratinho É ou não é? Farmácia Bom Preço está aqui no centro de Afogados da Engazeira Ali, bem pertinho dos Correios Chegou lá Pode espiar de lado Que você vai ver Se você tem bronca aí Manda pra mim 96030860 Pode descer a pé Que aqui não tem negócio de ajeitadinho não, viu? Tô dizendo, rapaz Bota pra adorar Manchetes Ah, vai lá, perreio Oi, daqui Pastor Aleluia, irmão Pastor é suspeito De abusar sexualmente De mais de 10 crianças No bairro do Iribula Na capital pernambucana Vai mexer com coisa que não deve É, desse jeito aí, hein, rapaz Ele vai preso? Ele não vai, não Mulher se surpreende Quando descobre Que o companheiro Escondeu uma arma Na sua bolsa Em Serra Talhada Foi ruim aí o negócio Rapaz, não deu certo, não Ah, que lindo Dois corpos São encontrados No povoado De Pauferro Em Petrolina Funcionário da Compesa Morre em acidente Na BR-232 Ali perto de Salgueiro Ei Atenção A Hora das Broncas A Hora das Broncas É, sim Ai, sabe Amigos, eu quero começar esse programa Para as considerações de vocês Com essa notícia que saiu hoje no G1 Viu? Tá aqui no G1 E eu copiei pra passar aqui na rádio É pra compartilhar aí Né? Escuta esse caso aí Pastor É suspeito Não tô dizendo que foi ele Nem a imprensa disse que foi ele Não Ele é suspeito De abusar sexualmente De mais De dez adolescentes No bairro do Ibura No sul do Recife Pastor que também é professor É suspeito De abusar sexualmente De mais de dez adolescentes No bairro do Ibura Na capital pernambucana Os primeiros relatos contra o cabra De trinta e seis anos Ocorreram há quatro meses Quatro meses de conversa O homem se dizia estudante de medicina De acordo com familiares das vítimas O suspeito dava aulas em um curso Ó, ele dava aula num curso E aproveitava da proximidade com as alunas Pra abusar das bichinhas A mãe de uma das vítimas Que não quis se identificar Diz que adolescente de dezesseis anos Foi assediada em agosto deste ano Foi a partir do relato da garota Que outras investidas criminosas Foram descobertas Uma mãe chegou e disse Olha, minha filha me procurou Pedindo pra que eu A retirasse do curso E quando perguntei Qual seria o motivo Ela disse, me contou Que no curso Ele disse que faria um exame Pra curar a asma dela Olha aí Pra curar a asma Ele a vendou Botou um pano no zóio dela E pediu pra que ela levantasse as brusas E o surteão Diga aí Diga aí O homem afirmava Que não ficaria na sala Durante o procedimento E que faria o exame Por meio de um controle remoto Olha que conversa Incomodada com a situação A garota teria tirado a venda E pouco tempo depois O cabo afirmou Que o procedimento Não teria dado certo Porque ela havia mexido na venda Até tira mexido lá no pano no zóio Foi nesse momento Que a vítima percebeu Que estava sendo observada Pelo professor Ele estava espiando Pros peitos dela Ele dizia que a venda Era pra proteger o zóio Que poderia ser afetado Durante o exame Antes dele falar Que iria fazer o procedimento Neu Eu fiz nele Por meio das instruções Que ele passou Incomodada com ela Ela tá indo Ele botava a pessoa Pra fazer primeiro O procedimento Nele Aí depois ele disse Agora é você Não sabe Incomodada com a situação A garota teria tirado a venda E pouco tempo depois O cabo afirmou Que o procedimento Não tinha dado certo Ele dizia que a venda Era pra proteger o zóio Que poderia ser afetado Durante o exame Né A moça repetiu umas três vezes Saiu pra polícia E outras pessoas Começaram a aparecer Depois dessa denúncia Pra poder dizer Que o Caba O Caba É suspeito Meu filho É DFSL É moi DFSL Dez horas Dez horas da manhã Dez horas da manhã Onze minutos Agora O povo vai mandando notícia Pra mim Comentando Passando informação E eu escutando o rádio Bom dia Dianês Bom dia Doquinha 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 Bom dia Dianês Bom dia Eu escutei o seu relato bem cedo Graças a Deus Tô aguardando Aí a resposta da polícia Mas quero falar pra você Que hoje Lá no meu quiosco Apareceu um amigo Ele falando pra mim Que ele mora só Chegou uma mulher Muito bonita Muito arrumada Chamando ele Dizendo ela Que queria namorar com ele Queria namorar com ele Mandando ela ir embora Que não conhecia ela De jeito nenhum Lá se embora E mandando ela ir embora E ela apelando Apelando Ele teve que jogar Um barro de água nela Pra poder ela ir se embora Quando ele olhou Lá na casa dele Tinha dois Dois camaradas Né Acompanhados com ela Esperando por ela Lá Lá Não te adianta Né Esperando Eles botam uma mulher bonita Né Pra seduzir os caras Né Pra depois Eles pegam o cara Né E tomar O que as pessoas tem Né As pessoas tem que se orientar Tem que ter cuidado Com esse tipo de gente Eita Se o caba tivesse Esperando a resposta da polícia Eu fico Cor preta Na qual tinha dois Duas pessoas dentro Vai escutando Tá entendendo? Polícia faz uma blitz bloqueio No mutirão de Serra Talhado Coitado De repente lá vem o que? Um gol Gol De cor prata Duas pessoas dentro Aí os polícia Tava fazendo a abordagem Aí logicamente Tinha que averiguar tudo Quando a polícia Mandou o caba parar Aí o caba Tava trimilicando As pernas Não sabe Meio nervoso A polícia disse Desça do carro Os dois Aí uma mulher Tinha uma mulher Sabe? Quando desceu do carro Aí a polícia Revistou o moço Revistou o carro E a mulher Com a bolsa Tira a cola Tá entendendo? Assim Só por curiosidade Não é que a polícia Disse Só minha senhora Me dê sua bolsa Pra eu dar uma espiadinha E a bichinha entregou Com todo carinho Com toda certeza De que tava tudo certinho Só o batom A carteira Documento Uma máscara Sabe? Um réu Pra passar nas pernas Mas Quando a polícia Abriu a bolsa Da mulher Que espiou direitinho O que é que tava lá dentro? O que é que tava lá dentro? Um Revolve Como é que é? Tava um revolve Dentro da bolsa da mulher Diz aqui ó Foi encontrado um revolve 32 Seis munições Menino Mas quando a polícia Disse pra mulher Que tinha um revolve Dentro da bolsa A bichinha Ficou nervosa Meu povo Olha as pernas Bambiava pra lá e pra cá E ela disse Mas eu nunca Eu não sei nem usar Isso O policial Assim naquele jeito Que ele tem Olhou pro cabra Que tava do lado dela E disse E aí Qual é? Eu disse Rapaz Esse revolve aí É meu Tá entendendo? Eu pedi Aí eu botei lá dentro Da bolsa dela Pra guardar O policial Aí eu imagino A cara da mulher Olhando pro boy Viu? Olhando pra ele Eu imagino a perninha Batendo no chão Assim ó É porque assim Não dá pra ver a perninha Sabe nervosa Diante da situação Os dois levados Pra delegacia A mulher passou Por esse constrangimento Aí Né? E a polícia Begou o cabra lá 10 horas e 16 minutos Agora Hora das broncas Meu filho O Padigo Tá mandando pra mim Aqui Dizendo que no Bairro Costa Tem um vazamento Na rua Sônia Ricardo Alô Compesa Atentai Para a vida Ele mandou o videozinho O videozinho dele Fala? Deixa eu ver se fala O videozinho dele Vai Bota aí pra ver Vazamento aqui na rua Sônia Ricardo Olha aí Dionísio Ô bicho Tu tem um pezão Da Nádio Filma até teu pé Isso é um 47 Ah beleza Pronto Vai aí Compesa Vou mandar pra vocês Já este vídeo Do Igor O Igor A senhora fala E a gente escuta Bom dia Pode falar Bom dia Dionísio Rodrigues Aqui é Damiana De Afogado Oi Oi É engraçado Aqui em Afogado A gente A doença Tá aí Estados de gripe Aumentando Os hospitais Já não tem mais leito E aqui em Afogado Vai ter carnaval E é que temos Três autoridades Cadê o prefeito Cadê o bispo De Afogado Da Engazeira Cadê o promotor Que no início Estava sempre Correndo atrás Falando isso Falando aquilo E agora Tá todo mundo Quietinho Eu entendo Dionísio Que os donos de bloco Querem faturar Um trocadinho Mas e quantas famílias Vão sofrer Quantas pessoas Vão ter que morrer Pra população Entender que Essa doença Não acabou Não acabou Covid Aí agora Já não é mais Covid Agora é influência Agora é gripe Agora é não sei o que Já não tem mais Mais leite E depois do carnaval Gente pelo amor de Deus Acorda Cadê o prefeito Da cidade Que disse A maior autoridade Da cidade Cadê o bispo Cadê o promotor De Afogado Ninguém se manifesta Ninguém fala nada É todo mundo Quetinho Caladinho Quer dizer que o palco Que o palco foi feito Pra dar em Chico Não é o mesmo Que dar em Francisco Não né Porque vai ter carnaval Particular Quem tem dinheiro vai Muitos não tem Não vai Outros vão Porque vão trabalhar E se contaminar Obrigado Damiana Eu vou cantar Uma musiquinha Lá E depois Dez horas e dezoito minutos Aqui O povo não poupa ninguém O povo é pop Dez horas e dezoito Agora Bom dia Dino Rodrigues Aqui é Celso Marques Eu tô Tô operado Tenho filhos Peço por favor Essa pessoa Que tá jogando pedra Em riba de minha casa Que paro com isso Que todo dia Tá acontecendo isso Eu já não aguento mais Se eu pegar quem é Eu vou denunciar a polícia O fato tá acontecendo Na rua José de Samaranhão No bairro São Francisco Número sessenta e cinco Eita O caboclo tá operado E tem alguém Jogando pedra Em riba da casa dele Lá Na rua José de Samaranhão No bairro São Francisco Mas era o que faltava né Amigo Tem coisas que Assim Até o cão duvida É Celso Rapaz O bichinho Operado E o povo fazendo isso Ô Mozifim Dez horas e dezenove minutos Agora Hora das broncas aqui Com as notícias da área Policial e o povo no rádio Bom dia Dio Ney Passa aí É Daniel Passa a foto aí Da minha rua aí Pra Assis novamente Aí por favor Pra ver o que ele pode fazer aqui Porque agora ninguém compareceu Aqui não Pra ver aqui não A minha rua hoje tá Como é que tá Complicado É aqui Por trás da Siqueira Constituição Próximo ao Detran Certo Certo Passa pra Assis aí Por favor Vou mandar pra ele Não tá fácil não Toda vez que chove É complicado Oxe Ninguém faz nada É complicado Acorda Sandrinho Com a vida Sandrinho Acorda Prefeito Quando nas imediações da pedreira Babosa Havia dois veículos parados No meio da pista Salgueira Eu me lembro Dez horas e vinte minutos agora Pega fogo Pega fogo cabaré Que não Que não Que o caos é sério Mas bota a gente Bom dia Bom dia a todos Quem é É verdade É verdade Essa mulher aí tá correta Não é pra ter carnaval Acorda aí Doutor Lúcio Acorda aí Prefeito Porque assim Nas outras cidades Não vai ter carnaval Aí o pessoal Vão correr tudo pra cá Entendeu E a doença tá aí A doença tá aí Os hospitais já estão lotados A gripe tá aí Entendeu Cancelar esse carnaval Isso não tem necessidade não Quem é que tá falando Quem tá falando É Edvonaldo Obrigado Edvonaldo Pela participação Dez e vinte e dois Agora na hora das broncas Ó Dianês Eu concordo Com essa moça aí Com essa Damiana Que acabou de falar Interessante mesmo Que nem os casos Eles não tão mais botando Os casos que tem No hospital Eles não tão mais divulgando Gente abre os olhos Pelo amor de Deus Dinheiro não é tudo não Obrigado pessoal Bom dia Dez e vinte e dois agora Vamos pro intervalozinho Vamos voltar já já Pra contar mais coisa Da área policial E o povo moendo Aqui no rádio Mas eu Bora bora Dá acesso ao Youtube aí Vai lá e procura o canal TV Afogados em Foco E se inscreve lá no canal Por favor Todo dia a gente Transmite o programa Pelo canal TV Afogados em Foco É a referência De Afogados da Engazeira A gente tá estruturando ainda E precisa da sua cooperação Então se inscreva lá no canal Dê uma mãozinha pra gente De vez por outra Conteúdo atualizado Pra que a gente possa saber Das coisas de Afogados Dez horas e vinte e três minutos Agora Tá bonzinho aí Não é mesmo Não tava não Mas ficou bom agora Porque tu chegou Vamos pro intervalo Eu volto já já Custódia Terceiro BPM O pessoal patrulhando Na operação Conquista Depararam-se com um cabra Em atitude suspeita Na busca pessoal Dentro da mochila Maconha E também tinha uma piteira Não sabe? Diante da situação A polícia disse Ei folgado Pode entrar aqui Que você tá preso E o pior Daqui de custódia Você vai para o arco verde E se não tiver um dinheirinho Vai voltar de pé Pois é Dois rapazes Assassinados a tiros Na manhã de ontem Quando trafegavam De moto Pela rodovia PE 087 Que liga Gravatal Distrito Mandacaru As vítimas Identificadas por Jefferson Wellington Da Silva E Gilson Luan Os dois Vinte e dois anos Não há informação Sobre a motivação Também da autoria Do crime Gilson morava No alto do socorro E Jefferson Na comunidade Caixa d'água Gilson Luan Teria passagem Pelo sistema Prisional Tava solto Havia cerca De seis meses Os corpos dos dois Envolvidos Encontrados Dentro de uma vala E perto de uma Honda Braille 160 E claro Provavelmente Deve ter sido Execução Porque ninguém Levou nada A polícia Abriu uma investigação Testemunhas disseram Que os autores Do crime Estariam ocupando Um carro Que fugiram Em alta velocidade No sentido Gravatal O caso vai ser Investigado Pela Depol Da cidade Centro de Santa Cruz Da Baixa Verde Lá em Riva da Serra Bom dia pessoal Lá aí De Santa Cruz Da Baixa Verde Ligado neste programa Maravilhoso Com o Vianês Hoje com o Vianês O Hélio não vê hoje não Que ele tá com problema No dente Viu É no dente não Onda arrancou o dente Ficou só o leste Mas ele tá melhorzinho Tá melhor Só não podia falar Direitinho hoje Sabe Esse negócio de dentro Delegacia E pra aprender Arrancaram aquela Merda da moto Dez horas e trinta e cinco Minutos agora Cadê o povo Eu gosto do povo Falando O povo falando Nesta rádio É maravilhosa Olha o menino Aqui com o nome dele Deixa eu olhar aqui Direitinho O Pedrinho Dias De Serra Talhada Eita Pedrinho Isso aí é pra brincar De escorrega É Ele tá dizendo aqui Dionês Essa é a situação Aqui da Vila Bela Tá tudo abandonado Aí rua esburacada Né Mal conservada Cheia de mato Rapaz Eu tava olhando aqui É uma descidinha Ó Com a chuva Ficou tudo Aquela laminha Que os moleques Gostam de se escorregar Eita dificuldade Hein Pedro Queria uma resposta Da prefeitura De Serra Talhada Pra ver se vão Ajeitar o negócio aqui Ô Pedrinho Eu vou mandar Pra um cabo Ali de Serra Não sabe Pra ver se ele ajeita O negócio aí O que é que vai dar Diga aí Bom dia Dez e trinta e seis Agora é hora da bronca Bom dia É verdade É um erro Né Essa festa aí De neque Tudo que vai acontecer Isso aí é um erro Muitos estão em casa Mas muitos vão Às vezes arrumam Pega lá E transferir Pra quem tá em casa É um erro Era pra ser cancelado também Aqui é Simone Obrigado Simone Bom dia Pode falar O povo fala na rádio Dez e trinta e seis Minha gente Bom dia Bom dia Bom dia A questão Do que essa mulher aí falou Era totalmente certa Né Porque a doença Não acabou E tá esse virose Né Essa gripe Acabou Que em todos os cantos Que a gente chega A gente vê As pessoas com essa gripe Aí Só que não poderia ter Mesmo carnaval Porque Como o carnaval Vai ter aqui Muitos lugares não vai ter Aí Todo o pessoal Só vai correr aqui Pra afogados Aí o prefeito Poderia fazer o que? Cancelar esse carnaval Né Pois é O pessoal tá falando muito Sobre esse assunto aí Agora Tão misturando as coisas Viu O carnaval De afogados Ninguém decidiu nada Ainda não Tá no site Afogados FM 70 cidades do estado De Pernambuco Cancelaram carnaval O evento que vai acontecer Agora em janeiro Não é um carnaval Exatamente Né É um evento Fechado Não é Seria um carnaval Exatamente um carnaval De rua Se fosse aqui O arerê de rua Todo mundo sabe disso aí Agora A A informação Que a gente tem aqui É que será Fechado Será no clube Fechado Tá entendendo? Agora Vai ter os procedimentos Vai Vigilância vai estar lá Vai Vai ter a Fiscalização Vai Vai ter o Álcool na porta Vai Vai ter máscara Vai Aí tem tudo lá Os procedimentos Agora Se vão realizar Se vão fazer assim Como eu tô dizendo Eu não sei Né Agora Tá confundindo Aí carnaval Com esse arerê É o carnaval Fora de eco Vamos chamar de Não vamos chamar Esse ano de carnaval Antecipado Não porque O evento é fechado Vai ser num clube Entendeu? Num clube Como também tem Outras festas por aí Gente Que tá acontecendo Por todo canto Agora Que os casos De 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 Ômicron De gripe Tão aí De uma forma descontrolada Isso aí Eu não tiro a razão De vocês não Sabe? De jeito nenhum Agora Não confundam não O carnaval De afogados Não tem decisão Sobre isso não Não falaram Sobre isso ainda aí Mas a probabilidade Eu acredito Piamente Que não vai ter carnaval Em afogados O carnaval Entende? Sobre o outro evento Aí As medidas Diz que todas as medidas Vão ser tomadas Mas Cada um tem sua opinião Não é mesmo? 10 horas agora E 38 minutos Agora na 87FM Vamos trabalhar Bom dia, Leonês, Rodrigo Aqui é a veta do Sobreira Leonês Essa menina aí Tá completamente certa Viu? Não tem como ter Carnaval Minha gente Ó, carnaval de novo A doença não acabou não Tenha um bom dia Obrigado Bom dia também Pela participação Pode falar 10h39 E o povo vai falando E eu escutando Nos dez queijos caído Bom dia, Leonês Bom dia Que é Roberto Nogueira Ô Roberto É, essa moça Tá certa mesmo Por que é que esse Matheus Kiduto Tem direito de fazer carnaval Fora de época E no carnaval Não vai ter Cadê o prefeito? O prefeito é Matheus Kiduto? Porque eu acho que Sandrinho Não tomasse providência Por quê? É isso que eu queria saber E cadê o promotor? Doutor Lúcio Não tomasse providência Também não, né? Aí o povo pode morrer Tá bom Desculpa, muito obrigado Não, desculpa não Tá tudo certinho Tem que falar mesmo O povo vai falando aí Pode falar Pode falar à vontade Sem problema nenhum Aqui tem negócio De arreitadinho pra cá Nem pra cá não Aqui é pau É pau pra comer sabão 10h39 agora Na 87FM Ontem teve o jogo Do futebol Afogados Afogados no estádio Vianão Um bocado de gente lá Foi prestigiar o evento Nove horas da manhã Só topado na teia Meu filho E o afogado ganhou de 5 a 0 10h40 agora Aqui na 87FM Vamos trabalhar Minha gente Até a hora das broncas Meu Ney Bom dia Opa Aqui é aparecido Do bairro São Cristóvão O que foi, comadre? Eu Eu vou dar Fazer um desabafo Eu tô muito indignada Com as autoridades Do nosso país Preste bem atenção Sim, pois não Preste bem atenção Quer ver? O carnaval tá aí na porta Batendo Tá, tá Toca, toca Carnaval tá aí Vai ter carnaval É que nem as mulheres Falaram aí no programa A Damiana Os hospitais estão cheios Os hospitais não tem mais leito Tá todo mundo gripado Tá todo mundo doente Mas o carnaval vai ter Agora preste bem atenção O senhor Não vou dizer o nome Que possa que a pessoa não goste Mas ele tinha um exame marcado Tava com papel no postinho aqui Do Sombrais Desde o mês 3 Do mês de março Então foi conseguido agora Pra marcar agora Hoje, dia 10 Na UPA Pra ele passar pelo Dematologista Ou é um rematologista É um negócio de osso Sim É o ortopedista Preste bem atenção Dionei Chegando lá Só porque ele não tinha Não conseguiu tomar A segunda dose Ele foi barrado na porta Ele foi barrado Ele não conseguiu fazer A consulta dele Que é um problema De osso sério Que ele tem Ele precisa fazer Essa consulta Ele precisa passar Pelo Os médicos da UPA Que desde o mês de março Que ele espera Por esse exame Então ele foi barrado Na porta Porque ele não podia entrar Porque ele só tinha Uma dose Tava com um cartãozinho Mas ele só tinha Uma dose tomada Mas o carnaval Tá aí O carnaval vem Será que todos Que vão tão vacinados Será que todos Que vão tão sadir Dionei Desculpa aí A minha expressão De falar Mas eu tô muito triste Com a autoridade De afogado Que é doutor Lúcio As autoridades Maior Competente De afogado Cadê a competência Desse povo Dionei Desculpa Mais uma vez Tenha um bom trabalho Aí Um bom programa E muito obrigado Obrigado a senhora Aqui quem manda Neste programa É o povo Por que o nome é Hora das broncas Exatamente por isso Eu entendo assim Dez e quarenta e dois Agora Vamos trabalhar Meu filho Eu não tenho Mulher tá pedindo aqui O telefone do cartório Eu não tenho não Alguém tem o telefone Do cartório aí Manda pro zap da rádio aqui Pra gente compartilhar Com essa mulher Que ela tá pedindo Não é a mulher pedindo aqui Bom dia Queria pedir aí A vocês Dionei Rodrigues Que mandasse um alôzinho Pra mim aqui Eu sou Eu sou Alfredo Da Afonso Bagalhães Certo galera Obrigado Bom dia Diva Bom dia Bom dia Dionei Eu concordo com as mulheres O carnaval Os forrós tem que acabar Olha aí Já aumentaram mais um elemento aqui Carnaval e forró Gente Vamos esclarecer direito O carnaval De afogados Não tem nada tratado Sobre isso ainda não Inclusive Dia quinze Desse mês O governador Vendo a gravidade Da situação O Paulo Câmara Diz que vai anunciar Um pacote de medidas aí Viu Aí ninguém sabe O que vai acontecer Exatamente não Quando o cabo Decretar lá de riba Não tem boquinha Pra ninguém não Olha dez e quarenta e três Agora aqui na oitenta e sete Você ligado Nas primeiras notícias Da área policial Maria Helena Bom dia Tá dizendo aqui Que o pessoal tá certo Em questionar Em cobrar Dez e quarenta e três Área policial Um adolescente De dezessete anos De idade Morreu Bota outra trilha aí Bota um negócio assim Mais tipo polícia Né pra gente Por favor Pode ser Isso Muito bem Um adolescente Dezessete anos Morreu vítima De acidente Na noite e domingo Ontem na pé 214 No sítio Chiqueiro Município Lagoa do Ouro No agreste do estado A vítima é Diego Monteiro Claudino Conduziu uma moto Bateu num boi Que tava solto No meio da pista Com o impacto O Diego sofreu Diversos ferimentos Não resistiu Morreu antes de ser Socorrido pelo SAMU Que foi acionado Pra atender a ocorrência Copa encaminhada Pra UML Da cidade de Caruaru Bairro Costa Afogados da Engazeira O relógio marcava Seis horas Seis horas Tá escrevido aqui O efetivo do 23 Acionado pela central De operações Para atender Uma ocorrência De perturbação De sossego Lá no bairro Costa O camarada Com som Em alto volume No trajeto A polícia Identificou o suposto Veículo que já tinha Saiu de lá Com três ocupantes E ao proceder A abordagem Localizaram dentro Do veículo Um cigarro de maconha Como também Uma pequena porção De cocaína A polícia disse Seis Vocês tão ruim aqui Viu Bora Levou pra delegacia Aprenderam lá Foram apreendidos Levados a delegacia Para a providência A hora das broncas É esta Dez e cinquenta e três Aqui na oitenta e sete Meu filho Os outros Vamos cuidar Por que esse pai Está rindo aí A hora das broncas Arrumar o que fazer Rapaz Tu é doido É Pensando que é Molecagem aqui É Afeliz Afeliz Bora Bora A situação Não está boa Não Neguinho Neguinho Vamos cuidar Que hora das broncas Está rodando Bom dia Serra Talhada Bom dia Meu amigo Leonel Você está bem Leonel Para você Eu tiro o chapéu Bom dia Dona Dina Meu amor Está bem Na Maria Leopoldina Tem o esgoto estourado Quem é que vai resolver O caso É com pesa Porque lá tem um saneamento global Vou mandar para lá A ver Dona Dina Para ver o que é que eles fazem Gente Não manda mensagem muito grande não Que o horário é pequeno Bom dia Leonel Bom dia 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 Olha só É Em relação aos pontos Que tem que ir E levar O comprovante Que é o cartão de vacina O secretário Ele tem que Tomar uma Uma posição Em relação a isso Porque está tendo Diversos eventos Que a gente sabe Que está tendo No município Essas pessoas Não estão todas vacinadas E as que estão vacinadas Não estão Com seu cartão De vacina em dias E estão participando De eventos Isso é um absurdo Esse senhor Ele tem que ser chamado Para esse atendimento Porque Ele passou esse tempo Todinho Para ser atendido Na sua vez Por falta Da segunda dose Da vacina Ele foi barrado Então o secretário Ele tem O secretário E todos aqueles Que fazem esse trabalho Da vigilância Não só em Afogados Da Engazeira Mas em todos os municípios Tem que ter É uma atençãozinha aí Esse senhor Não pode ficar Sem o atendimento Por causa Da sua segunda dose Encontrou Enquanto Outros eventos Estão aí acontecendo Né E as pessoas Estão entrando E saindo Na hora que quer E do jeito que quer E as pessoas Não estão tomando As providências As providências Devidas Nessa situação aí Então a vigilância Né O secretário Que é o responsável Por toda essa situação Tem que tomar É É É Dar um parecer Em relação a isso Tem exceções Que lamentavelmente Não pode deixar passar E é inadmissível Um cidadão Deixar de ser atendido Em qualquer É É Ponto De 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 Saúde Por falta Da segunda dose Enquanto Outros setores Estão aí Recebendo A população Lindacir Zacarias É Dionês Rodrigues Obrigado Lindacir Eu dizia Um dia desse Eu tava com minha carteira Fui ali na roupa Fui eu quem puxei Esse debate aí Aí cheguei lá O caboiou assim Na carteira Aí disse É Ainda tá valendo Eu tomei as duas doses Sabe Ainda tá valendo Eu digo Oxente Quase que eu dava uma poupa No caba Um coice Por quê? Porque ainda tá valendo Não Eu tomei as vacinas Independente de tá valendo Ou não Eu tomei as vacinas Agora se os cabos Faz a vacina Água Aí 15 em 15 dias Que enfia água Nos braços do caba É outra coisa né Não é assim não Ela falou a coisa boa Pra toda regra Existe exceção No caso do cidadão aí É problema Aí vai que o cidadão Deus o livre Deus o livre Deus o livre Quem tiver numa situação dessa aí Não é atendido num hospital Numa casa de saúde Num postinho de saúde E a pessoa vai e morre Diga aí Como é que fica esse negócio Se o carro não vai engrossar Mas vai mesmo menininho É mas sabe como é né Eu to doido pra dizer uma coisa To coçando Coçando aqui a língua Pra dizer uma coisa Eu to doido pra dizer Eu vou já dizer já já Bom dia Dionísio Eu concordo com essa mulher aí Que tava reclamando na rádio Porque essa semana também Semana passada Eu fui lá na prefeitura Só entrei por causa Que eu tava com a carteirinha Aí eles podem liberar O carnaval também né Eu sei que você tá falando aí Que não é liberado na rua Mas já é fechado Mas mesmo assim As condições tá ficando feias de novo Aí a gente só pode entrar Se tiver a carteirinha Se for Se não tiver a carteirinha Não pode entrar Mas o O carnaval vai ter né Muita gente Porque vai ter bastante gente Com certeza Vai ser fechado Mas vai ter bastante gente Pois é Sobre a questão desse negócio De bloquear as pessoas Nos locais Porque Já passou a data de validar Do cartão Da carteira Não sei o que Essa coisa toda Deveria ter mais um pouquinho De bom senso Bom senso Mas não tem não Os cabos chegam lá Bota as ordens E deixa lá as ordens E o funcionário vai cumprir O coitado do funcionário Não tem culpa Né Aí é bom mesmo Meta a pé meu povo Pega fogo cabaré Bom dia Dionês É verdade mesmo Tudo que essas mulheres falaram Tudo é verdade Cadê as autoridades Daqui de afogados Pois é A palavra é só Vou acelerar aqui O pessoal participando Porque não vai dar tempo Tá todo mundo Só falta dois minutos Bota Bota Pode falar Eu não vou deixar ninguém Sem falar Bom dia Dionês Aqui é Cícero São Cristóvão Eu concordo com essa mulher Que falou pro derradeiro Pronto Tá bom Obrigado Cícero Saí pela participação Mais um Pode falar Bora meu povo Bota fogo na camarinha Bom dia Dionês Aqui é Helena Do Alto da Belas Vista Pois é Dionês Essa Maria Aparecida aí Que falou De lá do São Cristóvão Ela é minha cunhada Ela tá Completamente Cheia de razão Né É isso que acontece Então Isso aí Cabe A eles Tomar essa providência Né De não aceitar Esse tipo de coisa ainda Que não é tempo Pronto Tá bom Mais uma Pode falar Bota Bota fogo na camarinha Vamos embora Bom dia Dionês Eu concordo Bom dia Dionês Eu concordo Com essa mulher Que falou Não pode ter carnaval Não pode ter carnaval Dez a mulher aí Não vai ter carnaval Eu acho que não vai ter carnaval Não gente Esse homem Esse homem Tá quase 20 anos Socado nessa prefeitura Como secretário Ele tá bem Não precisa de carnaval Não Desde aqui O moço também Azuado Viu Como é um dele Aí é o Wellington Muito bem Obrigado amigo Pela participação Pode falar Bom dia Meu povo Sim Dionês Não vai dar Não vai dar Passar a mensagem Toda Todo mundo Que eu queria passar Todo mundo falando aqui O povo Mete o pau No carnaval Mas esquece Que todo final de semana Tem festa Por todo canto Sem fiscalização Isso ninguém vê Só falam no carnaval É Carine Aqui que tá mandando o recado Olha aí Tá vendo Pode falar Outro aqui Na outra linha 11 e 1 Segura aí Serra Talhado Um tiquinho Apeia tá comendo Meu filho Bora lá Bom dia Dionês Aqui é Carlos Xandão Eu tô a favor Do pessoal aí Reclamando Não tem pra que Tá fazendo festa De motoqueiro E nem fazer festa Fechada não Tá tudo errado Esse comboio de Coronavírus Pode falar Bom dia Meu povo Vacunha Bom dia Dionês Bom dia Aqui é Que já na São Que já na Dionês Então quer dizer Que Mateus Quiduto Agora É Maior do que O prefeito Maior do que O desembargador Doutor Lúcio E o desembargador E o Porra aí Se não vai ter Carnaval O carnaval Na época Mes Autorizar Mateus Quiduto Fazer o carnaval Que já na Do São Cristóvão Tem outra coisa Também que preciso Esclarecer Sobre esse negócio Dessa decisão Do carnaval Antecipado Aqui de afogado Esse da Do arerê É o seguinte O pessoal Fez um planejamento Eu acho que Se Neyquiduto Viesse na rádio Ele dizia isso aí Foi feito um planejamento Porque agora No final do ano O carnaval Foi planejado Quando os casos De coronavírus Estava caindo Essa coisa toda Quando se imaginava Que ia ter todo um controle Eu acho que ele ia dizer Isso aí Mas a explicação dele lá Pode Bota mais um tiquinho Mais um tiquinho Mais um pouquinho Vamos lá Eu gosto mais de pôr Joana aí Mete a pê Bora Bom dia Dionês E o Elio Tá aqui irá Fido Laura Rapidinho Mas essas mulheres Estão completamente certas Não Todo mundo tá concordando Aqui com as mulheres Lá Damiana puxou o assunto E aí O negócio pegou fogo Vamos lá Bom dia Dionês E será que O pessoal Que vai lá no carnaval É fechado Eles não vão sair De lá dentro Não eles vão ficar lá Trancados Obrigado aí Me desculpe Foi só uma opinião minha Viu Não sabia também Que vocês iam entender Assim desse jeito Desculpe Eu não concordo não Gente Eu nem vou pra essas coisas Eu fico em casa Entende Eu não concordo não Com um monte de coisa aí Que tá acontecendo Inclusive com esse negócio Do passaporte Da vacina aí Que o cabra tomou A gente tomou vacina E chega nos órgãos públicos E aí o pessoal Não quer deixar entrar Não é porque venceu Porque passou a data Não sei o que Vamos lá Caçarim de régua Bom dia Dionês Aqui é Damiana Bairro São Sebastião Esse negocinho A respeito da carteira também Eu fui na Compesa Semana passada E entrei sem eles pedir Tem gente Entrando lá Sem pedir Não é órgão do governo Ele não exige nos outros lugares Nem hospital Nem UPA E por que na Compesa Ele não exige? É, não, não sei não Eu não sei não Vocês ficam perguntando essas coisas Eu não sei não Eu só escuto Onze horas e três minutos agora Eu queria terminar o programa de hoje Não é uma notícia Não é uma notícia interessante Foi um caso que aconteceu Ali em Iguaraci, meu povo E, rapaz, tava um Uma situação ruim danada em Iguaraci ontem Por conta dessa situação Uma menina De apenas um ano e seis meses de idade Uma bebezinha, rapaz Morreu na tarde de sábado Depois que ingeriu Acidentalmente Foi um acidente Acidentalmente Ingeriu, tomou Veneno pra matar mosca Olha Aí tem um monte de perguntas na cabeça Como, por que, quando O que foi que aconteceu exatamente Não sei Só sei aqui que a notícia é essa aí Uma menina de apenas um ano e seis meses de idade Morreu sábado de tarde Depois de ingerir acidentalmente veneno Pra matar moscas em Iguaraci As informações de lá Dizem que o fato trágico Ocorreu no sítio Mandacaru Ali na saída Paz Gabitacá O SAMU foi acionado Fez os procedimentos Tentou de todo jeito Toda forma Mas não conseguiu Reanimar a criança Que morreu O bebê é filha do casal Isabel e Bruno O pai é funcionário Do avistão Da cidade de Iguaraci Agora Acontece um caso Desse aqui Aí Eu não sei exatamente O que eu vou falar Não é sobre a situação lá Que aconteceu Porque eu não vi A gente sabe que tem muita gente aí Muita gente mesmo Pessoal da roça Que gosta muito de usar veneno pra formiga Pra formiga Inseticida Pra matar Insetes lá Das plantações Né E são famílias Que tem crianças em casa Com negócio de veneno O cabra não brinca não De jeito nenhum Não tem brincadeira não O bicho tem que ser trancado No cadeado Em algum lugar Muitas e muitas pessoas Eu vou dizer Pra terminar esse programa aqui Serra Talhada Me escuta com atenção Olha Eu tô com os olhos Eu não sou Não sou visionário Nem profeta Não era não Mas eu tô Chega assim Tô com a visão Vendo nas casas Das pessoas Garrafa de água sanitária Debaixo da pia Pra criancinha Que brinca lá no chão Pegar Sabão Em pó Debaixo da pia Ácido muriático Ali por ali Por dentro da casa Em algum canto Escorado na parede Achando que tá escondido Não se esconde coisa No chão Onde criança alcança não Não tem nada De ser escondido Pra criança não Viu Vai lá e pega mesmo Certo Tem gente que pega Olha a lezeira Tem gente que pega Aí coloca veneno Escuta Veneno Dentro de garrafinha De refrigerante E aí? Eu digo o que mais? Eu digo mais alguma coisa? Não, o programa terminou Bom dia Tá bom demais por hoje Até mais Somos a ZYR 710 Rádio Afogados FM 87,9 MHz Afogados da Ingazeira Pernambuco Afogados FM 87,9 O seu novo E aí? ğl Neben Tô